E no âmbito da Semana de Transição Energética da África Ocidental, Cabo Verde está a acolher a oitava edição do Fórum de Energia Sustentável da CDAO. Na abertura do evento, o chefe do governo assegurou que a transição energética é o imperativo a nível climático, econômico e social. Já o presidente da Comissão da CDAO anunciou no ato o lançamento de um projeto energético a nível da região no valor de 338 milhões de dólares com o financiamento do Banco Mundial. Uma iniciativa que reúne governantes, especialistas, universidades e organizações internacionais para juntos debater os desafios da situação energética na região e no mundo. Para o primeiro-ministro, Cabo Verde assume um papel de grande relevância na matéria da promoção de transição energética na região africana. Ulisses Correia e Silva aproveitou o momento para realçar o alto custo que os países menos desenvolvidos têm tido na importação de combustíveis fósseis. O facto de Cabo Verde acolher a sede da Ecri coloca o nosso país numa posição privilegiada para impulsionar a transição energética na nossa região. A forte exposição a choques termos energéticos derivados do aumento de preços de combustíveis fósseis impõe aos países menos desenvolvidos faturas incomportáveis. Quando os aumentos dos preços internacionais são acompanhados da valorização do dólar, tornam a situação ainda mais grave para os países importadores de combustíveis. Cabo Verde tem figurado como um dos países com o melhor índice de crescimento verde no continente. Mas é preciso levar em conta que, enquanto Estado insular e saialiano, o arquipélago está expostos a choques climáticos, ambientais e económicos. Daí o governo estabeleceu um conjunto de metas. Passados os atuais 20% para mais de 50% de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis até 2030 e atingir quase 100% em 2040. Atingir 100% do acesso domiciliário de eletricidade, quer dizer, eletricidade em casa de cada família, até 2026. Atualmente estamos em 95%. O presidente da Comissão da CDAO assegurou que este fórum é uma oportunidade para discutir o desenvolvimento das energias renováveis e sustentável a nível mundial. Amadou Touré, no seu discurso, aproveitou para anunciar que hoje será lançado um projeto energético de 338 milhões de dólares que vai dar cobertura energética a todos os países da CDAO e mais quatro do Sahel. O Fórum 2023 da Transição Energética da CDAO oferece uma plataforma privilegiada para discutir o papel crucial das energias renováveis e da eficiência energética enquanto catalisador do desenvolvimento durável, tanto a nível mundial como na África Ocidental. A Comissão da CDAO disponibiliza-se a trabalhar em estreita colaboração com o governo de Cabo Verde e de todos os parceiros interessados em mobilizar os fundos para a construção da sede do SREE. Hoje é um dia particularmente solene para o lançamento do projeto regional de acesso à eletricidade, o projeto que cobre todos os países da CDAO e ao mesmo tempo mais quatro do Sahel. O projeto é financiado pelo Banco Mundial sobre a Direção-Geral da Cooperação Internacional do Governo dos Países Baixos por um montante total de 338 milhões de dólares norte-americanos. Nos seus respectivos discursos, tanto o presidente da Comissão da CDAO e Ulisses Correia e Silva exortaram os participantes a fazerem deste fórum um momento útil e de ação. Acompanhando o oitavo Fórum de Energia Sustentável da CDAO, será realizada hoje no pavilhão da FIC a quarta edição da Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética. É pela primeira vez que o arquipélago acolhe um fórum sobre a energia sustentável da CDAO.